Sobre a responsabilização de autoridades, essas imagens que a gente está vendo que foram captadas pelo circuito interno da própria corte, elas apontam para recuos da polícia militar durante esses ataques do dia 8 de janeiro. E essas falhas, entre aspas falhas, quer dizer, foram falhas sim, mas não se sabe exatamente a investigação para apurar o dolo, a intenção de falhar nessa atuação e tudo isso que abriu caminho para a depredação da sede do STF, além das outras sedes dos poderes em Brasília. O material já foi entregue para a PF para dar mais fôlego para as investigações e agora vai ser incluído na apuração sobre a responsabilização de autoridades no episódio. Chico, as imagens ilustram muito bem o que foi o dia 8, né? O despreparo e mais do que isso, uma aparente falta de vontade de coibir a manifestação golpista. É, e como a gente conversou aqui ontem, falei sobre alguns policiais militares do Distrito Federal que ficam insatisfeitos lançando mensagens nas redes sociais por conta do afastamento do comandante da PM que estava aí nesse dia 8 de janeiro e da prisão dele, né? E ficam achando, dizendo que é injustiça. Vendo essas imagens, se é que tem algum PM do Distrito Federal que está nos assistindo agora ou depois quando o vídeo estiver no YouTube, vendo essas imagens, você policial militar pode dizer que não, que o serviço da polícia foi bem feito? Ou as pessoas que queriam fazer um trabalho correto estavam ali intimidados de alguma forma por alguém que não queria que o serviço fosse feito? Ou então tem uma turma que é cúmplice? Porque isso que a gente viu nas imagens não é o trabalho de polícia, isso é um trabalho de cumplicidade com os golpistas. Simples assim, o comandante tinha que ser punido, porque era ele o responsável por esse policiamento, o responsável direto era ele. E talvez até outros tenham que ser punidos também. Não é nenhum revanchismo, nenhum absurdo. Não é porque é bolsonarista ou deixa de ser. É porque o trabalho foi pessimamente feito, ou é inépcia ou é cumplicidade. É só escolher qual dos dois, mas os dois têm que ser punidos. É isso aí, Chico. E o ministro Alexandre de Moraes do ST...